Galera, a convite da EA, a gente foi conferir antecipadamente o game Madden NFL 24. Então nesse vídeo aqui a gente vai comentar tudo o que a gente achou do game até agora. Então se tu curte futebol americano ou quer conhecer mais sobre o game, vem comigo que a gente vai comentar tudo sobre o novo Madden. O game é a sequência dessa que é a principal franquia de games de futebol americano. Ele vai ser lançado agora no dia 18 de agosto para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S, X e PC. E na edição desse ano ele está chegando com várias novidades. A primeira é a capa do game, que esse ano mostra pela primeira vez um jogador do Buffalo Bills em destaque, já que eles escolheram o Josh Allen, que é o quarterback do time, para ser o principal destaque do marketing esse ano. E nessa edição a gente vai ter 5 jogadores com classificação 99 no game. O Aaron Donald, do Los Angeles Rams, o Justin Jefferson, do Minnesota Vikings, o Travis Kelce e o Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, e o Zach Martin, do Dallas Cowboys. E o Kansas City Chiefs e o San Francisco 49ers são os únicos times com 3 jogadores com classificação de 95 ou acima disso. Outra novidade é que esse ano o Madden vai ter crossplay, então a galera de PC e de console vai poder jogar junto. Os modos com crossplay disponível são o Head to Head, o Madden Ultimate Team, o Superstar KO e o Superstar Showdown. E a EA trouxe algumas novidades com relação a gameplay também, né? Eles colocaram de volta os minigames como uma parte importante no treinamento de desenvolvimento dos jogadores. E uma novidade que eu sei que tem muita gente que queria era a volta do modo Superstar, que é uma mistura aqui do modo carreira com o antigo modo história. No Superstar a gente precisa criar e desenvolver a carreira de um jogador novato que está buscando sucesso na NFL. E aqui a gente vai poder viver várias etapas na carreira de um jogador de futebol americano. A gente tem uma mistura ali de sistemas de gerenciamento de jogador no campo, mas também fora de campo. Dá pra gente personalizar o atleta, escolher a função dele ali em campo e por aí vai. Aí depois de criar o nosso jogador a gente participa do NFL Combine, que é um evento ali onde os atletas novatos precisam exibir ali as habilidades pros olheiros da NFL escolherem ali os futuros talentos. Como esse NFL Combine é aquele momento chave, né? Que o jogador ele pode virar um profissional, Aqui no jogo a gameplay ela é com minigames, né? Onde a gente precisa jogar pra aumentar as nossas chances de ir pra um bom time. E olha, vou dizer pra vocês, né? Os minigames eles estão muito maneiros, né? A gente usa ali botões diferentes pra executar alguns comandos. Por exemplo, né? Tem o teste de força ali com supino, tem teste de corrida, de precisão de passe e por aí vai. O meu personagem, por exemplo, ele assinou um contrato ali com o New York Giants, né? Aí depois de ser escolhido a gente precisa focar no desenvolvimento do jogador, né? Pra isso a gente tem minigames pra melhorar os nossos atributos, dá pra gente interagir com a torcida, com as redes sociais e por aí vai. Aí quando a gente jogar a gente é avaliado pelo nosso desempenho nas partidas. E dependendo de como a gente foi, né? A gente recebe recompensas pra melhorar os nossos atributos ali, conseguir novas habilidades e assim por diante. E o objetivo desse modo, Superstar, é conseguir chegar àquele clube dos 99, né? Que é a seleção especial dos jogadores com a melhor classificação da NFL. O legal desse modo é que a gente pode criar atletas que joguem em posições diferentes, né? E com isso a gente tem uma flexibilidade maior pra poder jogar com os nossos amigos e conseguir uma função em qualquer time. O game, ele também tem novidades no sistema Field Sense, que agora tá na versão 2.0. Esse sistema aqui, ele aumenta o realismo, ele possibilita uma inteligência artificial melhor, além de conseguir animações mais fluidas com a tecnologia nova, ali, Sapien. Pelo que eles comentaram, né, isso possibilita também um sistema de colisão mais realista no game por causa do sistema Hit Everything 2.0, que torna aqui as interações físicas entre os atletas ainda mais real. Agora eu preciso falar também de alguns pontos negativos sobre o game, e um deles, né, é a falta de localização pra português brasileiro. Ou seja, né, o game, ele não tá chegando com a interface em português, nem possui legendas no nosso idioma, né? Isso aí pode ser um obstáculo pra algumas pessoas que querem jogar o game aqui no Brasil, né? Outro problema que a gente observou durante o período em que a gente jogou foram as frequentes desconexões aqui nos servidores da EA, o que acabava nos impedindo de acessar alguns modos de jogo durante os testes que a gente realizou aqui no canal. Mas isso também pode ser porque a gente testou o game antes do lançamento, então talvez a EA estabilize os servidores quando o game for lançado oficialmente. Eu também achei o carregamento entre algumas telas no menu ali um pouco demorado, mas isso pode ser corrigido ao longo do tempo. Ah, vou dizer pra vocês, no geral, eu curti o game, principalmente o modo Superstar, que é um estilo de conteúdo que eu curto. E o game, ele também tem um fator replay bem alto, né? Já que a galera que curte esse estilo de game, provavelmente vai poder passar ali várias horas no game. Agora vamos falar sobre as edições disponíveis do Madden 24 agora no lançamento, né? A edição padrão vem com o game base e os bônus de pré-venda, né? Quais são os bônus daqui? É um item de jogador de elite do Josh Allen, a escolha de dois itens de estratégia, né? Um ofensivo e um defensivo, e equipamento Marble Beals da NFL, né? Essa edição aqui, ela custa R$359,00 agora no lançamento. Já a edição deluxe vem com isso tudo, mais R$4.600 Madden Points, além de três dias de acesso antecipado. E essa edição custa R$529,00 agora no lançamento. E a galera que assina o serviço EA Play tem 10% de desconto nessas edições na hora do pagamento. Galera, esse foi o nosso vídeo de análise e primeiras impressões do novo Madden NFL 24. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e quero agradecer à EA por ter enviado uma cópia antecipadamente pra gente da edição deluxe pra gente conferir o game com vocês aqui nesse vídeo. Lembrem de deixar um like e um comentário aqui dizendo o que vocês acharam do game até agora. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho